Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. Pra quem não me conhece, eu me chamo Michele Nunes, tá, gente? Aqui no meu canal é Michele Nunes, brocas e receitas. Então, gente, primeira coisa, eu quero agradecer você que está aqui nesse vídeo. Se você caiu aqui, gente, de paraquedas, já se inscreve no canal e deixa o like, tá bom? Então, gente, agora já são... Que horas, Fih? São 8h38. 8h38, gente, em domingo, e me deu a louca aqui de fazer uma receita que eu já tinha visto aqui no YouTube, né? E resolvi colocar em prática aqui, juntinho com vocês, pra ver se funciona e gravar um pouquinho. Talvez eu vou gravar um pouquinho de hoje, gente, e o início de amanhã de segunda-feira, tá bom? E hoje é dia 17, tá, gente? Porque tem outros vídeos já pra ir pro ar, então não vai tão pertinho, acredito eu. Mas hoje é dia 17 de outubro de 2021. Gente, hoje eu tô muito feliz, graças a Deus. Tô com uma alegria aqui transbordando no meu coração. Muita gratidão a Deus por todos os momentos que eu tô vivendo agora. Tô muito feliz. Gente, e... É isso, gente, bora pro vídeo. Gente, aqui eu coloquei duas caixinhas de leite condensado e uma colher de chocolate em pó, tá, gente? 50% cacau. Eu ia colocar na escau pra ficar uma cor mais chocolate, só que eu não vou colocar não pra não ficar tão doce, tá, gente? Então eu vou usar mesmo só essa colher de chocolate 50% cacau. Porque hoje eu vou botar uma calda por cima que é bem doce. Gente, então, aqui já deu uma douradinha na panela, porque eu fiquei um tempinho sem mexer, porque eu ia fazer com uma caixinha, só resolvi fazer com duas numa forma maior. Tá, agora eu vou mexer até isso aqui virar um brigadeiro. Então, pessoal, eu já fiz o recheio lá, vou mostrar pra vocês o ponto. Agora eu tô aqui montando a forma, né, com óleo. E tiro. Gente, a massa do bolo eu não passei pra vocês, mas eu vou falar agora, tá? Eu coloquei, vou mostrar, coloquei quatro xícaras dessa daqui, ó, de trigo, duas xícaras de açúcar dessa também, duas de eleite, uma de óleo, tá, gente? E uma tampinha daquela do pó royal, né, essa daqui, ó, uma tampinha do pó royal. E é isso, gente. Olha como é que a gente faz agora. Gente, lembrando pra vocês que esse bolo eu ainda não fiz, é a primeira vez. Aí, gente, eu já untei, ó, com frigo, tá vendo? Vou pegar a massa aqui, ó. Levanta um pouco, Fico. Aí eu fui procurar, gente, minha espátula ali, mas a minha espátula desapareceu. Aí a gente vai colocar assim, ó. Vocês vão ver junto comigo se isso dá certo, hein. Depois você diz aí no comentário se você já fez, se também é a primeira vez. Vocês estão vendo? Qual é que tá boa? Aí, gente, ó, ficou... Aí, pessoal, ficou em aspecto de brigadeiro, tá vendo? Agora a gente vai vir aqui, ó, com o recheio e já vai rechear. Aqui, ó. Já vai colocar o recheio na massa. Que, amor, o que você tá fazendo? Filma ele, calma. O que ele tá fazendo? Oi. Você quer aparecer no vídeo? Vamos, 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 mostra aqui. Aí, gente, a gente vai vir com o recheio aqui, ó. Tá quente ainda. Acabei de fazer. Tá com cheiro muito bom. É. Ó. Tá dando pra ver, filha? Eu tô botando uma por cima aqui. Ó, gente. Prontinho. Isso aqui deixa porque eu vou raspar. Nós vamos. Aí, gente, ó. Vem com a outra parte, tá vendo? Dividir a massa em duas. E coloca por cima. Ó, filho. Uhum. Tá conseguindo gravar, filho? Uhum. Tava passando pelo lado pra poder mostrar pra câmera. Tá gravando uma vocinha, gente. Que eu tô com uma vocinha dentro da pia ali. Vocês nem reparem, tá? Ó. Hum. Gente, eu tô doida pra saber se vai derreter esse recheio. Como é que vai ficar? Doida pra saber. Vem, mano. Vem de recuperar a conta, não. Mas se chegar, você pode, por favor, mandar de volta, tá? Olha que calma, tá perdendo, gente. Falando lá de calma. Gente, vocês não reparem na panela, não, tá? Ela é muito velhinha. Essa panela eu já ganhei usada. Da Eva já é encardida aqui, ó. Mas ela tá limpinha, tá, gente? Hum. Ele ia dar o recheio calma, sabe? Só que ele tá tão entretido com o celular, então eu vou comer por ele, né? Hum? Eu tenho algum pedacinho. Gente, vocês não acreditam também. Pra quem viu os vídeos aqui no canal... Epa, desculpa. Eu tava fazendo um diário de emagrecimento. E eu parei já tem um tempo. Mas hoje eu fui me pesar. E eu tô com o mesmo peso do meu último vídeo. Que foi quando eu perdi os 5 quilos. E eu tô conseguindo manter, mesmo sem querer, mesmo comendo essas bobeiras aqui, ó. Eu consegui manter o peso. Daí eu tô muito feliz, né? Porque eu não perdi, mas também não ganhei. Né? Aquão... Aham. Tô toda felizinha por isso. Tô até animada em começar de novo. Tá, amor. Eu acho que eu vou começar. Mas hoje não. Coisa do mesmo. Hum. Muito bom. O último vídeo que tu postou de dieta foi o vídeo do detox, né? Já foi há dois meses que tu posta outro. Sei lá, gente. Agora eu vou parar de conversar aqui. E vou gravar mais pra vocês, tá? Rotininha aí. Então, gente. Tô aqui temperando o frijão rapidinho. João Miguel tá lá com o pai dele. E o senhor amendando pra caramba. Porque amanhã o meu esposo leva a marmita. Já botei sal, né? Agora está mais uma fervida. Outra coisa pra vocês. Lembra que eu fiz no meu cantinho do café aqui em cima do microondas? Eu botei essas coisinhas aqui, ó. E mudei a máquina de café pra cá, ó. Aí coloquei o pó. Tem que comprar as cápsulas, gente. Que tá muito caro. Ainda não comprei. E botei essa bandejinha aqui com as canequinhas, ó. Mudei hoje, né? Coloquei lá o adoçante e tal. Aí aqui tá faltando uma que eu não sei onde foi parar. E aqui eu coloquei o cantinho do café. Eu botei essa fita. Que era pra segurar a cola. Vou até tirar aqui. Deixa eu ver. Ver se vocês gostam, gente. Mudei pra cá, ó. Aí ficou assim. Aí eu coloquei ali, ó. Ó, de suco. Ó, de fazer bolinho. Ó. Aí essas coisinhas aqui também coloquei de sobremesa pra cá. Aqui que tinha a canequinha. Aqui que tinha a xícara aqui. Tá vendo? Aí eu arrumei isso aqui hoje, gente, ó. Também. Tá vendo? Aí mudei algumas coisinhas pra cá, ó. Mudei aqui as coisinhas de sobremesa. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí coloquei minha xícara ali também. Aí eu tirei o meu que tava aqui, gente, pra poder usar, né? Aqui tem umas coisas que é do dia a dia, né? Que tem que tomar. Aí deixei aqui. Porque a minha caixinha de remédio fica lá, ó. Só que aqui é as que a gente tá usando no momento. Aí os pratos. Esse aqui é pra poder devolver minha mãe, que tava aqui. E ficou assim, gente. Ficou bonzinho, né? A arrumação nova. Aí, gente, aqui, ó. Hoje vai dormir assim, com o loço na pia. Porque o João tava chorando. Tá vendo? Aí tô ali com... Meu Deus, eu tô pensando que o feijão tá ligado e eu apaguei. Ó lá, acendeu o fogo agora. E é isso, gente. Eu acho que vou filmar o bolo hoje. E o restante das coisas eu vou filmar amanhã. Olha, calma, como é que tá no celular. A cara de Daniel já dormiu. Ó a camisa do marido antes, tá? Ele não tem jeito, gente. E é isso. Vai comer bolo hoje, calma? Que jeito. Acho que não vai dar, não. Ah, eu não vou tentar ficar coberta. Não, mas já tá tarde. Já são 8h54 e não vai dar pra comer bolo quente. É frio. Ah, mas, gente, como é que ficou a organização? Aí, ó. Ficou desse jeitinho. Eu queria ter arrumado esse leite aqui, um lugar pra guardar. Mas ainda não deu, não. Hoje foi corrido. Manda beijo, pessoal, Calan. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal, viu? Ajuda a análise que vai estar precisando. Meu irmão tá aqui desde que eu faço propaganda pra ele. Ah, tem que ir. Oi, gente. Olha o Kauan. Dá um sorriso, Kauan. Eu tô morrendo. O menino de... Não dá pra ver, não, no vídeo. O menino de 12 anos tá nascendo o dente dos dois lados. A presa, acho que fala. É, e o pior ainda, já tá vários dias assim, já deve ter passado uma semana e meia. Ó, como é que ele tá um rapaz, gente. Meu filho, ó. Meu Deus, que rapaz. Gente, ele tá do meu tamanho, ele é grandão. Tô usando até o teu chinelo, porque o meu sumido... Ai, eu não tava nem filmando. Tava de chinelo em rosinha, gente, ó. O menino, meu chinelo some pela casa, eu não vou ficar procurando nenhum doido. Procuro por tudo que é lado, não é? Por que que some? Eu não sei, alguém chuta o meu chinelo e pega o meu chinelo de noite, eu não sei achar. Então tá, gente. Agora eu vou lá ver o João Miguel. Gente, eu vim aqui agora, vou passar aqui pra dar um beijinho em casa. Nem olha. Ele gosta tanto de aparecer nos vídeos, gente. Mas ele já dormiu. Até o momento acordando. Beijo, mamãe. Beijo. Boa noite, tá, filha? Que pecado. Amanhã ele vai estudar. Daí ele fica todo feliz. Olha o outro já. Só puxou do telefone. Não tô fazendo nada. Boa noite, tá, filha? Boa noite. Olha aqui. Olha quem tá aproveitando o pai hoje. Ele tá aproveitando de tudo, tá, amor? Outro que tá aproveitando dele. Tá aqui, ó. Ele tá aproveitando do pai. Olha, gente. Fala que não é a cara de um, sim do outro. Olha pra cá, amor. Pro pessoal dizer nos comentários se tu é a cara de João Miguel. Vê, gente, se é parecida. Olha a testa. Igualzinho. Nariz. Igualzinho. Olha quem tá ali. Olha lá, amor. Comendo meu negócio do chinelo. Tomando pra que me ajude. Ó, amor. O que ele tá fazendo? Me ajuda. Eu vou pegar ele. Vou te ajudar. Mas o Cardanel acabou de me pedir mamar. Eu vou fazer pra ele. Tu vai fazer? Então tá. Dá ele. Eu tô com a dor nas duas pernas. Aí as crianças estão aqui fazendo massagem pra mim. Ai. Tá embaçado a câmera. Tá. 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 Beleza ter fio, gente. Eu juro pra vocês que tá doendo. Aqui, ó. Mais aqui, ó. Aqui, ó. Eu também? É. Sim. Essa parte de baixo. Eu acho que João Miguel quer fazer ser sozinho na câmera. Ele quer. Ele tá com os vés de cozinão. Tá com os vés de cozinão, meu filho? Eu tô. Vamos lá, ó. Você tá com os vés de cozinão. Você tá. Eu tô. Aqui, ó. Faz assim. Aqui. Eles tão se divertindo e eu tô gostando. Ui. Ai, que delícia. Faz assim, ó. Olha aqui, olha aqui. Obrigada, tá? Uhum. Agora vamos ver o bobo como é que ficou. Vamos. Tô doido pra comer. Ai. Agora eu vou... O boirinho pronto. Agora eu vou desenformar ele aqui, ó. Pra poder ver como é que ficou. Gente, olha isso. Tá até saindo fumaça. Ele desenformou muito fácil. Já vi que não grudou. Vazou um pouquinho aqui de recheio, ó. Mas ele tá aqui. Bem lindão. Bem perfeito. Agora eu vou fazer uma caldinha. Com barra de chocolate e creme de leite. Mas ele ficou muito bonito. Eu gostei muito. Vamos pegar um tablet desse aqui, ó. É o que eu tenho, né? O esposo comprou hoje. Nem ela é pra isso, mas eu vou tá usando ele aqui. Coloquei uma barrinha de chocolate branco, né? E uma caixinha de creme de leite. Daí eu tô solvendo aqui o chocolate até derreter tudo, tá? Já mostro pra vocês pro vídeo não ficar muito longo. De crianças. Daí eu já mostro pra vocês pra não ficar muito longo o vídeo. Já solveu todo o chocolate aqui no creme de leite. Ele tem essas gotinhas, gente. Porque ele é de cookies, né? E agora eu vou tá colocando em cima do bolo. Daí você pode usar o que você tiver. Lembrando que eu nunca fiz esse bolo. É a primeira vez. E eu tô fazendo aqui junto com vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha, gente, que bonito. Carvas, a mamãe tá gravando. Gente, olha que bonito. A gente perdoa essas crianças que estão... Carvas já acordou, porque eu acordei ele, né? Olha que lindo esse bolo. Um espetáculo. Vocês podem botar em outra forma. Eu botei nessa daqui. Porque aí vai trentando, tá, gente? Vocês botam numa bonita, né? De burro aí. E assim. Lindo, lindo, lindo. Eu espero que tenha ficado gostoso. E eu vou esperar esfriar e partir ele pra vocês verem. E pra mais perto. Gente, olha o bolo, como que ficou. Um espetáculo. Eu super amei. Vou experimentar o sabor. Mas acredito, gente, que o sabor deve estar maravilhoso. Porque olha... Olha isso. Olha que carabouro. Recheadinho. Gente, a gente não é separei esfriar, porque tá todo mundo a sol. Pra ver. Então, eu tô abrindo. Lindo, lindo, lindo. Bom dia, pessoal. Hoje é outro dia. Nunca vi mais nada ontem, né? E eu e as crianças estamos aqui na cama. E eu e as almas, porque a gente tá chuvoso. Eu nem sei o que eu vou gravar hoje pra vocês. Tá bom dia, Carl. Bom dia. Tá bom dia, Carlos. Bom dia. Tá animado? Tô, tô animado. Mas eu vou gravar com a GTA hoje. Eu tenho que jogar... Mas quando o turma chega, eu tenho que jogar GTA aqui. Dá pra ver? Dá. Daí, gente. Hoje tem bastante coisa pra fazer. E vamos ver como é que vai ser o dia aí, tá bom? E vamos começar o dia bem. E agradecer, né? Mais um dia de vida. Por ter acordado aí com saúde. As crianças estão todas bem. E agora são... 6h25 da manhã, gente. São 6h25. Super cedinho. As crianças acordavam cedo. Eu queria dormir mais um pouquinho mais. Eles acordavam cedo. Então, não tem como eu dormir. E é isso, gente. Bora seguir o dia. Então, meninas. Eu já vim aqui pra cozinha, né? Vocês vão notar que eu fico muito na cozinha, gente. Mas é porque é muita coisa pra fazer na cozinha. Daí, eu tomei café agora. O João tá ali. E, gente, o Cauã... Deixa eu acender a luz aqui. O Cauã foi lá na minha mãe. Chegou umas encomendinhas lá. Daí, ele quis ir lá na minha mãe buscar. E agora eu vou arrumar a cozinha, ó. Tá com bastante louça ali, gente. Conforme eu falei, né? Hoje já é outro dia. Olha lá, gente. O bolo já foi todo, ó. Tá aqui o negócio do bolo pra lavar já. Então, tem que lavar a louça. Guardar essas louças que estão ali. E fazer umas coisinhas. Daí, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que minha mãe trouxe. Que eu tenho certeza que vocês vão achar lindo demais. É um espetáculo, gente. Eu só não vou mostrar agora. Eu não vou colocar aqui na minha cozinha. Porque eu quero fazer um vídeo depois. Só mostrando a minha cozinha de cara nova. Tá? Ela tá fazendo outros conjuntos lá também. Da mesma cor, né? Pra tapa. Ela vai colocar... Fazer as tapas do meu ex-eletrodoméstico. Tá vendo? Ela vai fazer a capinha. Então, eu quero ver se fica pronta até o final do ano. Daí... Daí eu vou... Só mostrar pra vocês um pouquinho, né? Um spoilerzinho. Pra vocês verem a cor que eu escolhi. E depois mostro pra vocês um vídeo quando eu tiver tudo arrumadinho. E vou virar a câmera aqui. E aí, gente. Como que é lindo isso aqui. Perfeito. Tá vendo? Isso aqui vai ser a toalha lá da janela, né? Da cozinha. Daqui da cozinha. Aí tem dois desses. É bem grande, gente. Isso aqui é a largura de um. Só pra vocês terem noção. Aí tem a toalha da mesa. Né? Dessa mesinha aqui. Aí, gente. O que eu tava falando com a minha mãe? Pra botar essa toalha aqui na mesa. Olha como que dá pra ela aqui na minha mesa. Porque a gente come, né? Biscoito. Come tudo aqui. Daí eu vou colocar ele. E vou comprar aqueles prásticos transparentes. Que dá até pra passar um pano. E vou botar por cima. Só pra evitar cair muita sujeira. E aqui, gente. É a outra parte. Porque são duas partes da cortina. Não é lindo, gente? É perfeito. Eu tô apaixonada nisso aqui. Muito apaixonada. Minha mãe arrasou demais. E a cor, gente. Foi eu que escolhi, né? Que foi uma encomendia que eu fiz pra ela. Eu fiquei super em dúvida se eu ia botar o rosa com essa cor aqui, que é porcelanato. Porcelana, eu acho. Não, é porcelanato mesmo. Essa linha aqui, ó. Daí eu fiquei em dúvida. E esse rosa aqui, já vou responder porque às vezes alguém quer saber. É quartzo, tá? Aí, coloquei junto com essa. E eu ia colocar essas beiradinhas aqui e a florzinha nessa cor aqui também. Porcelanato. Só que eu queria, assim, não fiquei em dúvida de botar uma cor que destacasse. Aí eu e minha mãe ficamos pensando e chegamos à conclusão do amarelo. E eu gostei muito. Olha, gente, o pontinho da minha mãe. É bem fechadinho, tá vendo? É bem lindo. João. João. Mamãe tá conversando. Ele quer falar, gente. Aí o pontinho dela é muito perfeitinho, gente. Ó. Fechadinho. Ela é muito caprichosa. Aí, gente, é isso. E agora eu vou filmar mais um pouquinho do dia de hoje pra vocês. Vocês não reparam que tá bagunça. Gente, acabou de chegar aqui. Calma. Foi correndo na minha mãe. Só pra pegar isso aqui, ó. Pra vocês verem. Gente, veio também essa de meia pro João Miguel. Tá vendo? Assim, eu gostei mesmo de ver muita cor repetida. Tem lá na mão dele, branca com cinza mesmo. Tá, tem pouquinho. Tá embaçado no telefone. Aí também... Vou tirar daqui pra ver como que é. Tô achando grande nele. Parece ser grande. O tamanzinho é piquetitinha. E vocês acreditam que esse tamanho aqui é de dois a quatro anos? Assim, tudo bem que estica, né, gente? Mas isso aqui nunca daria uma criança de quatro anos. Eu acho que nunca. De dois, acho que até der. Agora, de quatro, é muito difícil. Por isso que eu compro as coisas sempre maiorzinhas. Porque bem pequenininho, né? Esse vinho é maior, a gente guarda. Igual esse vinho menor, daí a gente perde. Ela já vem esticadinha, ó. Daí, conforme você vai tirando, ela deve até encolher um pouquinho, né? Porque ela tá bem esticada aqui nisso aqui. Pra tirar com a mão, só meio difícil. Tá vendo? Tá bem miudinha. Não tem condição disso aqui você ver em quatro anos. Dá pra ver aqui pelo tamanho da minha mão, olha. Olha, gente. Chegou também meu nome. Michelle. Vou tirar um pami também. Vira, filho. Calma, não chegou direito, não. O poderoso Mengão. Gente, ela é enorme. Eu pedi GG, né? Porque eu não queria que ficasse nada apertado. Como eu tô cheinha. E eu amei. Agora, é 11 horas. Vocês... Não sei se vocês lembram, né? Deve ter lembrado que eu postei aí um dos últimos vídeos. Esses... Bifinho aqui de frango que eu fiz, né? Tá congelado, ó. E agora eu tô fritando. Se você não viu a receitinha ainda, corre lá pra ver. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, tá? Desse vídeo que eu me ensino a fazer esses... Eu não sei como chamar, gente. É uma economia que eu fiz com peito de frango. Eu fiz 25 desse daqui. E agora eu vou tá fritando pra almoçar hoje. Às vezes tem esquentando o feijão. Vou ver mais alguma coisa aqui pra fazer. Pra gente almoçar. Aí, quanto isso, né? Quanto eu acabar aqui a comida, eu vou comer e vou rapar fora. Eu vou ir pra escola. Ó, gente. Ele tá arrumadinho. Só falta colocar o tênis, né, filho? Aham. A camisa da escola está aqui, ó. Camisa da escola. Ele tá todo feliz, gente. Essa semana dele de aula, né? Depois de ficar duas semanas em casa. Aí ele vai pra escola. Eu tô ostentando, gente. Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá na minha mãe. Eu vou ver qualquer coisinha. Eu gravo um pouquinho lá pra vocês. Então, gente. Resolvi vir na minha mãe. Já cheguei aqui na casa dela. Vocês não reparam, não. Tô bem feinha. E prendi o cabelo que eu vou fazer um bolo agora. Gente, meus cabelinhos tão me incomodando. Tá nascendo, crescendo. Aí, gente. Vou fazer um bolo agora daquele que sai rechado do forno. Que já vai sair nesse vídeo também. Só que ela gostou, né? Ela teve vindo em casa e ela quer fazer. Daí eu vou fazer um aqui também pra ela. Pra gente comer. Amo, né? Tem doce. Então, tô dentro. E eu vou mostrar aí um pouquinho pra vocês. Ó, gente. Tô comendo um pão de queijo dela. Aqui também. Ó, cozinha da minha mãe, gente. Bonitinho. Aí, ela separou aqui os ingredientes. Agora, eu vou mostrar pra vocês direitinho o que precisam. É... Isso aqui, gente. Ó. O leite condensado e o chocolate em pó, a gente vai usar pra fazer o recheio, né? Do bolo. Tá? A gente vai fazer um brigadeiro. Leite, óleo, fermento, trigo. Três ovos e açúcar pra fazer o bolo. E o creme de leite pra fazer a ganache de antes de cima, que a gente vai derreter o chocolate. Ela tem ali, vou pegar pra poder fazer a coberturazinha. Tá bom? E é isso. E ó o bojo. Já dei que tem saiu, eu gastei a outra. Peraí. Tem uma metade lá na geladeira. Deve tava abujado. Puxa, tá fininho, eu não achei bem. Não gosto de nada não, garoto. Não gosto de nada. Não gosto de nada não. O teu marido. Não sei, eu vou pegar lá. E não mexe nisso? Ele não gosta de... Oi. Oi. Nossa, tem que comprar uma espátula dessa pra mim. É outro nível isso, né? O quê? Uma espátula dessa. Ah, beleza. Você não tem não? Não. Isso aconteceu com a minha? Eu te dei, foi? Aham. Aham. Olha o valor, viu? Ó. Aqui, gente, eu já coloquei o trigo. Ó. O trigo, os ovos. Eu botei três xícaras e meia dessa de trigo, que tinha acabado o trigo. Mas é uma xícara grande, acredito que deve ser uns 200 ml. Coloquei três ovos, né? Agora eu vou colocar... Uma... Duas xícaras de leite. Eita, tô fazendo sujeito na minha mãe. Ó. Um pouquinho mais, gente. Da metade de óleo. Ela não chega a ser cheia, tá? Gente, e esse bolo, eu fiz sem muita coisa. Tem que ficar batendo, um monte de essas coisas, não. Daí, agora eu vou colocar o açúcar, tá? O açúcar, eu vou colocar duas. Também é muito cheia, não, né? Porque já vai muito doce nesse bolo. Ó. Não vai encher muito, não, senão. Eu costumo fazer bolo, gente, no olho, sabe? E dá certo. Pode ir, ó. Fica quietinho. Quietinho. Ó. Tá? Não tá cheio, não. Pronto. Vamos em mim, então. Vamos em mim. Ó. Ó. Agora é só mexer, gente, ó. Vou dar pausa pra não ficar muito bom. Pode chegar mais comendo a minha aqui, ó. Da chopee da minha mãe. Aí, olha, o que chegou. Que legal. Vai, mãe. Mostra aqui pro pessoal. Ai, gente, tira aí. Uma algema. Nossa, minha cara. Tá gostando da tua cara, não, menina? Isso aí, gente, é pra ela. Não é eu, não. Tá presa. Ela ficou com medo de botar, gente. Ela tá com medo de me colocar. Agora tira, mãe. Que, mãe? Eu deixo contigo aí. Só ia pra ela não olhar. Não é pra tu contar. Eu tô falando. Ei, mãe. Tu... Não é ela, agora tu foi. Não, mãe. Tu quer? Eu deixei emprestado contigo essa noite. Que? Eu deixei emprestado contigo essa noite. Olha, gente. Que último brilhinho que chegou. Ele tá vigiando pro doutor. O portuário. Hum? Onde é ele? Olha a tesoura lá. Vocês, o resultado final do bolo. Olha como que ficou. Lindo. Muito, muito gostoso, né, mãe? É. Tá muito gostoso. Muito bom. Ó. Muito, muito bom. Já comi dois pedacinhos. Recheiadinho, olha. Já sai do forno recheadinho. Uma delícia, viu, gente? Agora, eu tô só espionada de buscar a carne de Daniela pra eu poder ir pra casa. A pessoa não sabe o que que come com o meu bolo. Agora tá comendo pão de queijo. Ai, gente. Tá quebido, pessoal. Ela tomou café. Ela tomou cafezinho com essa canequinha de 2011 da tarde. Gente, e já chegamos aqui na escola. Eu e o João Miguel. Olha onde o João Miguel tá na cadeirinha do carro de Daniel. Botei elezinho lá, gente. Ele gostou. Eu deixei. Que não é muito longe, assim, de carro, né? E a gente tá aqui, gente, na porta da escola. E eu tô esperando que o carro de Daniel vai sair quatro e meia, né? E tá começando a chuviscar agora. E eu vou pedir adeus pra poder não chover até eu chegar lá embaixo. Porque eu acabei de... Acabei não. Quando eu subi pra trazer o carro de Daniel na escola, eu perdi a sombrinha. Eu deixei... Eu deixei em cima do carro. E acabando que quando eu andei, perdi a sombrinha. Ai, tá começando a chuviscar agora. Apertar, gente. Ô, caramba. E é isso, gente. O dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito aqui do canal, tá, gente? Do vídeo. Se você gostou, gente, se inscreve, tá? Só apertar nessas letrinhas vermelhas aí que você vai estar ajudando muito aqui o nosso canal a crescer. Né? E... Deixa o comentário, gente. Eu adoro estar lendo os comentários de vocês. Às vezes eu não tenho tempo, assim, pra responder no momento. Mas sempre dou aquela pegadinha no celular. E começo a responder vocês com muito carinho. Tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, titias. Tchau. Olha que linda, titias. Que eu tô aqui. Tchau, titias. Dá tchau, filho. Com a mãozinha. Dá tchau, dá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.